Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou estar aproveitando que eu estou fazendo esse desenho aqui para estar trazendo algumas dicas de como pintar pele realista para vocês. Então fica comigo nesse vídeo até o final, presta bem atenção em cada detalhe que eu estou passando, já pega o seu material e bora lá! Certo, então para mostrar a forma que eu uso para pintar pele realista, eu vou estar fazendo toda essa parte aqui com vocês, mas desde já eu peço que você preste bastante atenção e não saia pulando partes do vídeo, para no final não perder alguma parte importante e ficar perdido. Eu vou estar utilizando os lápis da Faber-Castell Super Soft e alguns da linha escolar. Busque sempre deixar os seus lápis bem apontados para ter uma melhor performance na hora da pintura. E para exemplificar a primeira dica, eu vou estar trabalhando esta área específica do desenho, por ela ser uma zona sombreada, exige uma abordagem um pouco diferente na hora de estar fazendo as camadas. Perceba que aqui, eu estou utilizando o lápis vermelho para estar realçando o contraste do desenho, após ter feito uma cor base com o lápis bordô. E em seguida, eu venho dando mais saturação à zona utilizando o lápis da cor laranja, sempre trabalhando em forma de degradê, passando por cima das cores anteriores. Agora eu volto novamente com o lápis bordô e venho trabalhando por cima das outras cores para estar uniformizando ainda mais a minha pintura. Beleza! Então depois de fazer essa zona aqui, agora eu tenho que trabalhar uma parte de degradê nessa parte aqui da sobrancelha, seguindo o mesmo princípio que eu estava fazendo na zona anterior. E seguindo a mesma linha de raciocínio, eu volto com o vermelho trabalhando o contraste na zona, sempre suavizando o traço. E logo em seguida, eu venho com uma cor um pouco mais escura para dar mais propagação ainda ao degradê. Beleza! Agora para começar a outra parte do desenho, eu vou estar começando fazendo uma cor base com outra abordagem com o lápis 802 da linha Super Soft. Mas caso você não tenha, pode estar utilizando a cor areia da Faber Castell linha escolar. E aqui eu venho colorindo com círculos alongados para exemplificar a dica número 2. Pinte sempre da forma que você achar mais confortável. Eu ouvi muito na minha fase de aprendizado que a forma mais correta de se colorir seria em círculos. Mas hoje eu sei que isso não é uma regra. E feita a minha primeira camada, agora posso vir com cores um pouco mais escuras e trabalhar outras camadas por cima, para dar mais profundidade à minha pintura. Perceba que por esta zona ser um pouco mais clara do que a anterior, ela está tendo uma abordagem de pintura um pouco diferente, seguindo uma forma um pouco distinta de se fazer as camadas. O que em zonas de contraste seguiria uma lógica de trabalhar com cores mais escuras e em seguida com cores menos escuras por cima, aqui é um pouco diferente, onde vamos trabalhando a pintura sempre dando mais contraste a cada camada nova. Como aqui, por exemplo, onde estou utilizando o lápis laranja para estar fazendo uma camada de saturação na minha pintura. E uma coisa que eu esqueci de ressaltar é que você sempre busque observar bem as cores que sua referência mostra, e também que não ponha muita pressão na mão quando estiver utilizando o lápis com alto contraste. E entendido tudo isso, vamos para a dica número 3. Utilize um papel higiênico para uniformizar a sua pintura. Vamos dobrar ele desta forma assim por cima do dedo e utilizar por cima da superfície já pintada, colocando uma certa pressão, com o intuito de misturar as cores. Note que o papel irá tirar a pigmentação da pintura, mas é aí que entra a minha dica número 4. Reative sempre o contraste e a saturação da sua pintura. Busque usar papéis apropriados para desenho, para ter uma melhor qualidade na sua pintura. Perceba que eu sempre venho seguindo a lógica do degradê, trabalhando camada por camada. E aqui eu volto com papel higiênico para dar uma propagação mais uniforme nessa área. E após ter feito todas as camadas, venho dando alguns retoques de contraste e saturação. E caso você não queira utilizar o papel higiênico, basta seguir a mesma lógica de camada por camada. E é aí que entra a minha dica número 5. Utilize um tom mais claro para misturar e uniformizar a pintura. E aqui não tem segredo, basta você vir passando por cima das outras cores, cobrindo todos os pontinhos brancos que você vê. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo. E a gente se vê no próximo tutorial. E aí E aí E aí